O Senhor Jesus vai voltar a ser servido na nossa nação. Young Free 2019. Um encontro que vai impactar o seu coração. Um encontro que vai impactar a sua alma. Com minhas mãos a Ti, Ele é o meu. Faz o que derem a cor, a tua força. Estamos falando de um ataque. Mas que estranho. Dia 24 e 25 de agosto. Em Santa Bárbara do Oeste, na Casa de Maria. Eu espero por você. Onde Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Amém.